Não adianta você ler livros, se você ler livros de liderança, você vai até aprender o que fazer. Ah, aí você vê, nossa, legal, então eu tô me comportando dessa forma, deveria me comportar dessa. Isso já te ajuda a ter uma mudança. Só que liderança é uma competência emocional. Porque quantas pessoas leem um livro de liderança, aprendem o que precisa fazer, entendem que ela tem que ter empatia, que ela tem que dar feedback, mas a primeira coisa que acontece é ela sair gritando, ofendendo e quebrando o pau com todo mundo. O que adiantou ela saber o que ela precisa fazer se ela tá fazendo errado? Por isso que a liderança é uma competência emocional. Se você não desenvolver inteligência emocional, você não consegue liderar. E a liderança fala assim, não, que a melhor liderança é pelo exemplo. Liderança pelo exemplo é o único tipo de liderança que existe. E a pessoa que consegue ter domínio da inteligência emocional, dessas competências, ela lidera pelo exemplo dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que enfrenta desafios, que se supera, que muda a sua realidade, a sua vida. E a pessoa que tem resultados, que se destaca, ela se torna um líder natural. Porque os outros começam a seguir. Ela vê o padrão de vida, a vida que a pessoa leva, como ela se comporta, como ela age com as outras pessoas. E ela fala, poxa, eu quero ser assim também. E quem é o líder? O líder é alguém que tem seguidores. Eu não preciso liderar uma equipe. Se você é uma pessoa que é exemplo pra sua família, exemplo pra alguém, você já é um líder. E aí E aí E aí E aí E aí